Como eu casei muito jovem, com 15 anos, fui mãe aos 16, ou eu trabalhava ou eu estudava. Na década de 90, eu tinha outros trabalhos e escolhi afastar da escola e arrependi, paguei um preço muito caro. Vanessa e Moisés são como milhões de brasileiros que não estudaram quando jovens, por alguma razão, contra a própria vontade. Vanessa se sentia envergonhada. De chegar a algum departamento público, for preencher uma ficha, alguma coisa e ficar com medo de escrever errado, de não conseguir escrever. A pessoa me chamar de analfabeta, vai para a escola, sou analfabeta, volta a estudar. Então, tudo isso foi muito humilhante para mim. Agora, por vontade própria, Vanessa voltou a estudar. Eu quero entrar na área de protética e fazer uma faculdade, quem sabe ser uma boa dentista, né? O Moisés estava longe da escola há mais de 30 anos. Minha mãe incentivou bastante, meus irmãos, até porque ele estudou aqui também no EJA Universitário, né? E me apresentou de forma mais simplificada como eu poderia concluir o ensino médio. A Vanessa e o Moisés são alunos do EJA, Educação para Jovens e Adultos, da Secretaria de Educação de Goiás. Ela começou um ano e meio atrás e ele se prepara para a faculdade. Terminou agora o ensino médio. Direito. Por que direito? É a minha área, né? Eu gosto muito, né? Já trabalhei em outras empresas como auxiliar de departamento jurídico, mesmo não tendo o ensino médio, mas por indicação, né? E vários contratos a gente analisa, né? A gente trabalha com o mercado também. Isso me deu uma vontade de aperfeiçoar e entrar mais forte. O Marcos não parou de estudar, é jovem, tem só 18 anos e não está atrasado. O EJA permite que ele adiante os estudos e possa trabalhar mais rápido. Seis meses tem um adiantamento muito grande e a gente consegue entrar na faculdade adiantado, mais cedo também. O nosso público agora, ele está muito heterogêneo. Então vai desde os 18 até 72 anos, que nós temos um aluno de 72. Eles chegam ansiosos, às vezes alguns até envergonhados pela idade, voltar a estudar, mas chegam, quando eles já estão aqui, eles sentem orgulho. E o EJA está com matrículas abertas para quem quer adiantar na educação ou tirar o atraso. Tem vagas para alfabetização, ensino fundamental e ensino médio. O interessado em fazer, ele vai entrar nesse site, que é matrícula.gov.br, ou entrar no site mesmo da Seduc, lá vai ter um link que leva ele para esse portal. Nesse portal ele vai escolher a escola que ele tem interesse. O EJA opera alguns milagres na vida das pessoas. Esta semana, a dona Terezinha ganhou o diploma de alfabetização em Caldas Novas com a pompa de formatura universitária. E não é para menos, aos 78 anos e com Alzheimer, ela aprendeu a ler e escrever. Hoje a sensação é um sentimento de gratidão. Gratidão a Deus por me proporcionar, depois de 33 anos que eu sou professora, encontrar um ser humano que é capaz de expressar da maneira dela. É uma gratidão, né? Pelo tudo que passa, o Alzheimer, né? E assim, tem dias que ela está lúcida, tem dias que não, né? Não é fácil, mas é bom a gente ver o crescimento dela nisso aí, né?